Fala amigos, eu sou a Dinha Sobral e como vocês já viram no título, o vídeo de hoje vai ser a tag Namorada narrando a maquiagem. No meu caso, minha namorada, marido, né? Mas vamos ver no que vai dar. Essa maquiagem aqui toda é cagada, mas tem maquiadora profissional? Não, não tem. Então vai ser a minha maquiagem mesmo. Espero que vocês se divirtam e vamos pro vídeo. Mas peraí, antes de você ir pro vídeo, vamos fazer um negocinho? Aquele negócio de sempre. Curte, se inscreve no canal, depois compartilha, tá? É isso, então vamos lá. Ela já começa o vídeo maquiada e do nada ela volta sem maquiagem, que é um efeito especial. Vou passar um produto aqui que eu não sei o nome, pra deixar marcada a sobrancelha, deixar um traço bem definido. Ainda não entendi pra que que serve, mas vamos lá. Agora eu tô vendo o que ela tá fazendo, que tem alguma cor aí pra dar diferença. Tá passando aqui um corretivo, talvez, eu acho que é o nome disso, pra corrigir as imperfeições da sobrancelha, que não deu tempo de tirar na pinça. Aquela tinta de cor de pele, tinta guache. Tá um coçadinho no nariz. Agora tá passando em cima da sobrancelha esse negócio também. Pra mim é tudo igual. Agora tá passando uma pasta de dente aqui no olho. Só que essa pasta de dente aqui é especial, ela dilui, dilui no olho. Ela fica em color, fica transparente. Não sei nem pra que que serve, porque não mudou nada, mas continua. Fica passando com o dedinho. Gasto um monte de dinheiro com o pincel, mas fica passando com o dedinho. Agora tá passando um pincel aqui da marca, essa marca aí mesmo, que você pensou. Tenho certeza que esse pincel não foi menos de 50. Mas deve tá servindo pra alguma coisa. Cara, não tô vendo diferença nenhuma nessa porra. Agora eu tô vendo cor. Agora eu tô vendo cor nessa bosta. Ele tá usando já outro pincel. Tem que ser dois pincel aqui, é uma coisa cara. Agora com dois pincéis na mão, pra aumentar o grau de dificuldade. Ô, maravilha! Isso é uma maquiadora profissional, ó. Passa do outro lado pra ficar igualzinho. Aí passa outro pincel, bem rápido. Esse vídeo tá igual o clima da nova volada. Eu tô passando outro negócio aqui, que muda a cor aqui no olho. O olho fica duas cores. Esse é vermelho e preto, né? Vai passando no pincel do olho, em cima dos cílios. Repete no outro olho. Passa o dedinho pra corrigir a merda que fez. Isso, continua passando o negócio que deixa o olho roxo. Não tá roxo, né? Eu sou daltônico. Agora tá passando um negocinho pretinho, aquele pretinho de carro. Tá passando aqui nos cílios. Continua com o pretinho. Agora o pretinho, ela vai fazer o... O que que ela vai fazer, meu Deus? Ah, vai fazer o... O rabinho de gato, ó lá, o rabinho de gato. É isso aí. Vai passando lápis. Sabe o castelo. Aquele lápis que a gente usa quando é criança. Agora tá passando o rímel. Rímel, aquele zagueiro do bairro de Manique. Tá passando embaixo também. Agora ela passou a pasta de dente igual do índio. Na cara inteira. E fica esfregando com o dedo, 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 dedo. Mão, mão, mão. Dedo, dedo, dedo. Mão, queixo. Na boca, passa na testa. E vai esfregando a mão. Cuidado, meu filho, pra não acertar o olho. Agora tá passando... Acho que é a base, né? O nome disso. Fica dando várias porradinhas na cara. A orelha. Opa, na orelha da minha testa. Tá testando. Agora passa com o dedo, que não precisa mais do pincel caro que comprou. Passa no olho com a mão, que o pincel já não tá fazendo mais efeito. E fica lá. Cuidado pra não acertar o olho, meu filho. Acertar com essa unha aí no olho, meu Deus do céu. Que prejuízo. Agora tá passando outro negócio assim, que é pra tirar o pó. Igual o espanador, que ele que tira pó de casa. Passa pra cá, passa pra lá. Deixa o negocinho cair agora. Continua passando pó, faz biquinho de peixe. Maquiagem perfeita, ó. Passa mais na testa ainda. Quando tirar a foto, vai aparecer a Branca de Neve. Tá aí, o batom. O batom é uma coisa impressionante da mulher, né? Parece que ela passa só pra gente não poder dar um beijinho nela quando a gente sai. A gente fica aí, ó. Sai, fica aí, sem beijar aí na boca, pra não borrar o batom da mulher. Que dá uma trabalheira, né, mulher? Pra botar. É isso, ficou linda. E aí, vocês gostaram da narração? Então, vocês estão vendo em primeira mão. Porque nem eu sei que bosta que ficou isso aqui, né? Então, não vai ter aquele finose bonitinho, blogueirinha, mostrando carinha bonita. Por quê? Porque eu não sou assim, entendeu? Eu sou escrota. Não vou ficar aqui, ó. Ah, não sou. Então, espero que vocês tenham gostado. E já falei no começo. Vou falar de novo. Já deu like? Não deu like? Pelo amor de Deus. Tem que fazer isso antes de ver o vídeo. Se inscreve aqui no canal. E compartilha. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.